Eu sou retardado desde criança, desde que eu sou retardado. Quem aqui, na quinta série, ouviu, na quinta série, a professora, que era o futuro da nação? Quem ouviu isso aqui? Nós aqui, ó, três pessoas aqui, ó, quatro. Não, todo mundo deve ter ouvido, quem tem mais de 30 anos, a professora chegar e falar, uma vez eu tava na aula de história, na quinta série, foi a primeira vez que eu ouvi falar isso. A professora falou, vocês são o futuro da nação! Ela falou, professora, eu? Ela falou, é! Eu falei, futuro do Ceará? Ela falou, hã, hã, da nação. Eu falei, professora, eu? E Pedinho? Ela falou, Pedinho também. Eu falei, professora, Pedinho tá comendo ranho. E Pedinho tava assim, ó. Eu falei, não é possível! Nós dois somos o futuro da nação, é, vocês e toda a classe. Eu falei, a nação tá fudida! Eu falei, não, eu tô falando sério, porque, veja bem, vocês são os futuros vereadores, futuros prefeitos, futuros presidentes. Cara, essa professora minha era muito legal, mas ela é um pouco retardada. Não, porque se a profecia dela se cumpre e eu viro presidente, meu irmão, vocês acham que o país tá ruim, papai? Eu ia transformar isso num puteiro do caralho! Não, eu tenho até aqui uns projetos de lei aqui, ó. Eu trouxe, vamos me candidatar, vamos me candidatar. Se achou Lula e Bolsonaro ruim, vota em mim pra você ver. Olha aqui, ó. Pessoa feia não ia pagar imposto. Por quê? Porque você já é feio. Ia ter uma turma aqui que não ia pagar nunca em bolsa aqui nesse bagulho. E eu ia criar no lugar de bolsa família essas coisas, eu ia criar o Valequenga. O Valequenga. E o Valequenga ia dar bom pra caralho. Todo dia 20 tem direito a comer um cu. Ninguém ia ter problema. Você pensa em problema que eu tá comendo um cu? Pensa nada, caralho! Reforma da presidência. Dia 20 que eu tá comendo um cu, ei, caralho! Não vai ter aposentadoria. Foda-se, eu tô comendo um cu nesse caralho aqui, ó. Uh, que gostoso! Uh, que gostoso! Aí eu vi uns ministérios. Ministério da Justiça. Não ia botar Sérgio Moro, não. Eu ia botar a minha mãe. Minha mãe é ministra da Justiça. Minha mãe sempre fez justiça com a própria irmã. Ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro da Defesa, Paulo Guedes. Ministro da Saúde, a véia da Top Term. Essa véia é boa, né, mano? Porque você ia falar, eu tô doente. Ela ia falar, tome ômega 3. É bom pras pernas, é bom pros ossos. E aí, cara, sabe o que eu ia fazer? O meu primeiro projeto de lei tá até aqui, ó. O meu primeiro projeto de lei seria o quê? Mudar o hino nacional. Não, eu ia deixar a mesma letra, mas ninguém chato cantando. Eu ia colocar pra... Quem ia cantar o hino nacional seria avião do forró. E ritmo do forró. Você quer falar, puxa, rica, homem na batera, detona, ladrão. Até o chão. Essas são minhas ideias. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Obrigada.